Vamos falar primeiro de todo o rebosteio que deu com ele completamente embriagado ali numa festa junina, que falou do Gilmar Mendes, que venderia, supostamente venderia a Bias Corpus. Ele afirmou que sim, que venderia o Sérgio Moro e tomou ali um gancho que pode causar a prisão e a perda de mandato do Sérgio Moro. E ele ontem só se justificou o dia inteiro, além de tomar uma porrada do Amar Aziz mais cedo. Mas ele só se justificou. A gente tem as duas justificativas do Marreco de Maringá aqui para mostrar para vocês. Tem muita gente preocupada, Helder, como Vera Magalhães, André Aza, o pessoal do Antagonista também, está muito preocupado com o que pode acontecer com o futuro de Sérgio Moro. Sim. Mas claramente, naqueles fragmentos que foram editados e manipulados... Manipulados, cara! Você tomou umas ali... Desculpa aí, estava doidão. O Rio Quente manipulou o Marreco. É. Nenhuma acusação. Não há nenhuma acusação contra o ministro Gilmar Mendes. Não há nenhuma ofensa ao ministro Gilmar Mendes internacional. O que existe são falas que foram descontextualizadas. Desconta... 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 Nada que eu faço resolve o problema que ele tem na fala, meu irmão. Desconta... Desconta... A mãozinha está ali, a mãozinha do Media Training estava ali. É, a mãozinha está lá. A mãozinha não conseguiu falar. A mãozinha está lá. Desintencional. O que existe são falas que foram descontextualizadas e divulgadas em... A indigência intelectual do Sérgio Moura é muito engraçada. É. Complicado. ...fragmentos para falsamente... Aí já era. Aí fodeu. Ele já não conseguia mais voltar para o prum. Aí acabou. Não, aí já perdeu. Perdeu tudo. É que nem quando você vai ler um texto, Helder. Pode ser um texto bom, mas tem um erro de ortografia ou um erro de informação no começo do texto. Perde toda a credibilidade. É verdade. É verdade. E aí depois ele não consegue mais voltar para o prumo da conversa e vai travando até o fim. Eu não sei também se não serviram nesse dia aí um vinhozinho quente lá no Senado. Pode ter acontecido. ...como alguém contrário ao Supremo Tribunal Federal e ao próprio ministro. O que nunca fui. Sempre quando falei do Supremo, critiquei o Supremo respeitosamente e elogiei o papel que o Supremo teve no passado no combate à corrupção. Corrupção. Ele não consegue falar mesmo, cara. No combate à corrupção. Lamento que o procurador-geral da República veja com tanta facilidade a possibilidade de denunciar um senador da República e pedir a sua prisão. Não creio que esse seja o Brasil que nós queremos. Ah, o Brasil que a gente quer é o da Lava Jato, né? Volte ao Brasil. Fala pra nós, é o Brasil que a gente quer. É o Brasil que a gente quer, é o da Lava Jato? Deu errado, Sérgio Moro. Deu muito errado, cara. Você foi pego, bicho. Foi pego. Boca na botija. E para o qual nós queremos caminhar. Eu tenho medo do Moro ter um AVC a qualquer momento ao tentar, ao forçar demais o acerto enquanto fala. Você pode ver que ele faz um esforço hercúleo pra acertar enquanto fala. Olha só, cara. Ele tá todo travado, ele tá duro. A qualquer momento, ele vai ter um AVC enquanto tá ali conversando com a imprensa. Olha a dificuldade dele, mano. Não se assustem se em algum momento o Sérgio Moro tiver o piripaque do Chaves ao vivo. Ele tá quase tendo o piripaque do Chaves ao vivo, assim como aquele candidato ao governador aqui de São Paulo, que também deu uma travada e não conseguiu mais voltar. Você lembra disso? Ele não conseguiu mais voltar. O do nós sim, nós não. Nós sim, nós não. Não, não sei. Não sei. É mais ou menos isso. E é engraçado, um sujeito que acabou com a indústria nacional, com diversas empresas, com a Lava Jato, com milhares de empregos, né? É falar que esse agora não é o Brasil que a gente quer. Quando o cara claramente falou ali as coisas que falou do Gilmar Mendes. Todo mundo viu o Sérgio Moro. Não tem, não tem, não tem, não tem edição ali. É você pegando o vinho quente, né? Não sei qual que era a dose, a quinta, a sexta dose de vinho quente. E depois tem aquele vídeo que a gente não viu, não teve acesso ainda, dele conversando com a conja sobre ser preso na festa junina. E aí a gente não viu. A gente não viu. Mas ele pegou tanto ar, ele tá tão preocupado, ele tá tão desesperado, que ele gravou um vídeo à noite também, né? Mais oficial, na conta dele. Pra falar justamente sobre toda essa celeuma que ele está passando. Coitado. É, porque o Sérgio Moro, ele pode sofrer com alguns agravantes, né? Porque a PGR apresentou a denúncia por calúnia ao STF contra o senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, por fala sobre o ministro Gilmar Mendes. A ministra Carmen Lúcia será a relatora do caso. Na denúncia, a vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, pede a condenação de Moro citando como agravantes que o suposto crime ocorreu contra funcionário público, que é um agravante, na presença de várias pessoas, dois agravantes, e contra pessoa com mais de 60 anos, três agravantes. E isso poderia fazer com que a pena chegasse a quatro anos, e se a pena chegar a quatro anos, ele pode perder o mandato. Está condicionado à perda do mandato de Sérgio Moro, caso esses agravantes sejam levados em consideração. Mas não é só o Sérgio Moro, o senador, que pode perder o mandato por falar que o Gilmar Mendes vende habeas corpus. O Cajuru também está enrolado nessa história, né? O Cajuru entra naquela tendência de falador que passa mal. Quem fala demais dá bom dia a cavalo. E o Cajuru também pode perder o mandato se ficar aí configurado que ele caluniou o ministro do STF, Gilmar Mendes. Vai ver que por isso que o Cajuru queria desistir, né? Do Senado, né? Da cadeira do Senado ali. Foi no ano passado, né? Que ele veio com essa história de que ia desistir e tal, que não aguentava mais. Então, talvez ele sabia que poderia vir alguma coisa ali contra ele. Mas a gente está do lado de Jorge Cajuru sempre, hein? Está duraço, Cajuru! Vamos ver o Sérgio Moro aqui, na sua justificativa, com o selo até do antagonista. Esse fobiar foi feito pelo antagonista esse vídeo. Antagonista produz vídeos de graça para o Sérgio Moro. É. Eu quero aqui registrar para você a minha indignação. Olha que homem, hein? Você fica assim, na indignação, você leva a sério um homem falando desse jeito? Não dá para ele. Vamos. Vamos dar uma chance para ele. Anúncia que foi oferecida contra mim pela PGR. Na última sexta-feira, pessoas inescrupulosas publicaram na internet vídeos editados com o único objetivo de mim dispor contra o Supremo Tribunal Federal. Naquela ocasião, eu disse à imprensa que os vídeos haviam sido retirados do contexto. Aquilo fazia parte de um contexto de brincadeira. Ah! O contexto é a brincadeira! Não é que foi editado ou nada. É uma brincadeira. Não tem nenhuma edição no vídeo. Não tem. Não tem nenhum corte, nada. 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 Não é inteligência artificial, não é deepfake, não é nada. O Sérgio Moro, ele não parece um chat GPT humano? Parece. Parece. Impressionante. A gente depois vai mostrar o vídeo para vocês verem que não tem. Ele mesmo já falou, né, Helder, que o contexto que tinha era de humor. O contexto era humor. Ah, ele estava fazendo stand-up na festa junina. Sim, estava ali se divertindo, né? E a fala pode ser considerada infeliz? Não contém nenhuma acusação contra qualquer ministro. Como não? Sempre tratei o Supremo Tribunal Federal com respeito. Seja quando elogiei, seja quando, exercendo a liberdade de expressão, o critiquei. Agora, o que me espanta é ter sido denunciado em três dias o senador da República, sem sequer ter sido ouvido previamente para esclarecer as circunstâncias. sem sequer ter sido consideradas as explicações que foram oferecidas. Estamos em tempos sombrios nos quais a liberdade e o devido processo estão sendo deixados de lado. Ah, o que ele fala aí! Logo, ele defendendo o devido processo legal. É muito cara de pau, né, Sérgio Moro? Vou logo você falar isso? Ah, essa geração está chata, não pode falar mais nada, é muito mimimi. Não pode nem fazer piada com Gilmar Mendes. O que é isso, né, Sérgio Moro? Vamos voltar para o passado, onde podia fazer piada, não só com Gilmar Mendes, mas podia fazer piada de preto, de gay, com mulher, com nordestino. Isso sim que era um país saudável e gostoso, né, meu amigo? Podia prender o presidente, podia tramar um golpe. Aí que era uma delícia, né, Sérgio Moro? No Senado, vou lutar contra essas injustiças. Acho difícil. O final é a campanha. Eu acho difícil. Olha que homem, hein? Uma pessoa como o Sérgio Moro, defender o devido processo legal, defender tudo que ele fez. Isso é mais uma piada? Era para ser mais uma piada, igual a do Gilmar Mendes? Não, não é. Apareceu. Isso aí foi o quê? Depois do terceiro quentão? Tomou, hein? Não é possível, cara, não ter vergonha nenhuma de falar um absurdo desse. O cara que corrompeu todo o sistema, cara, que fez todos os absurdos, autoritário, né, que fez todos os conluios possíveis na Lava Jato, falar uma besteira dessa, Sérgio Moro? Pois é. 18 de abril de 2023? Depois de tudo que nós vimos na Vasa Jato, na Operação Spoofing, fica difícil, hein, Sérgio Moro? Muito complicado levar o senhor a sério. Eu estou aqui colocando o Sérgio Moro sempre na prateleira do humor, porque assim eu me divirto mais. Se for o humor, foi bem engraçado. Se for o humor, foi muito engraçado. Foi bom, foi bom. Teve edição, foi armário, mas não teve edição, Sérgio Moro. Descontextualizado? Não, não tem nada de descontextualizado. O contexto é o senhor mamado numa festa junina que, curiosamente, acontece em abril, brincando de brincar com a suposta venda de habeas corpus do Gilmar Mendes. E depois querendo brincar de brincar de ser preso na barraquinha do beijo, na festa junina com a conja. Olha aí, está à vontade. Está felizão. Já está leve. Não, já está leve e já está pensando como é que ele vai guiar a SUV dele de volta para casa, depois de quatro, cinco, seis doses de vinho quente. Não, isso é fiança. É chifo, pô. Vai comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Não, está muito... Não, isso é fiança. É chifo, pô. Vai comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Ah! É. É marreco. A caça ao marreco está ficando cada vez mais difícil para ele. A fuga dessa caça ao marreco vai ser complicada para o Sérgio Moro.